Sejam fortes, queridos. Sejam fortes e corajosos. Não negociem com o mal. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk. Essa luta não é contra homens e mulheres, é contra potestades e principados. A palavra do Senhor não vai voltar vazio. Continue orando pelo nosso amado Brasil e que Deus nos abençoe.